Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje pra falar isso mesmo, foi anunciado aí um jogo exclusivo para o Playstation 5 do Wolverine, é isso aí do Wolverine, e assim a gente não tem nada lá de muito assim, é, sólido eu diria, a gente tem só esse teaser aí que vocês estão vendo aí, deve estar passando em loop pra vocês, tá, é só o Wolverine ali de costas, a gente nem vê a cara do Wolverine sentado no bar, a gente vê só os grandes músculos ali do seu antebraço, e depois as garras saindo da sua mão calejada, e várias pessoas muito surradas no bar, então é isso que a gente vê, bem o Wolverine mesmo, é bem uma cena assim que, eu achei bem legal, ficou bem característico do personagem, só que é só isso que a gente tem, tá, é um trailer em CGI, no começo do teaser ainda aparece ele escrito que não é gameplay, que é só um CGI mesmo, e depois, na mesma conferência que isso foi mostrado, né, que esse teaser foi anunciado, a gente tem também que, esse é um jogo da Insomniac, tá, pra quem não sabe, a Insomniac é a empresa que faz os jogos do Homem-Aranha aí, né, vocês jogaram aí os jogos do Homem-Aranha que já eram pro play, E assim, ele está sendo feito por ela, só que, depois desse trailer aí, desse teaser, a gente teve também o trailer do Homem-Aranha 2, tá, que vai sair em 2023, o Homem-Aranha 2, então assim, a gente fazendo as coisas lógicas, é uma empresa só, eles devem ter mais de um time de desenvolvimento, mas não deve ser muito maior, não deve ter o time principal e o time secundário que faz pouca coisa, então o que deve estar acontecendo no momento é o seguinte, O time principal está fazendo o Homem-Aranha 2 para lançar em 2023, tá, é, então daqui dois anos ainda, e aí sim que as coisas vão se intensificar e vai começar a produção real, tá, do jogo do Wolverine, então, por enquanto deve estar muito na fase de começo ainda, deve estar na fase de planejamento ainda, eles devem ter feito esse teaser aí, só pra dar uma vibe de como vai ser, a, a, como que eles pretendem que o jogo seja, tipo, o sentimento do jogo e tal, aquele tipo de coisa, sabe, é como se fosse uma, no cinema a gente chama de argumento, assim, né, quando o cara escreve, ao invés dele escrever o roteiro inteiro, ele escreve um pedacinho pequeno da história, assim, né, com começo, meio e fim, sabe, sei lá, uma página e tal, às vezes até menos, só pra você ler e entender qual é a premissa do filme, né, cara, e mais ou menos, esse teaser é mais ou menos isso, pra você, ah, entendi, tipo, vai ser uma, esse é o sentimento que eles vão querer passar, vai ser um negócio meio, né, mais, focado, assim, no Wolverine, um negócio mais de porrada bruta, porrada de bar, sangue, violência e porrada, igual é com o Wolverine mesmo, então, é, esse é o sentimento que eles querem passar com esse jogo, eu gostei muito, achei que combinou demais com o personagem igual eu falei, é, e estou empolgado, mas, é, 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 assim, é algo que a gente tem que esperar muito, pra dizer se vai ser um jogaço, se vai ser uma bosta, temos que esperar pra ver, realmente, coisas concretas e até se vai sair, né, porque a gente já teve história no mundo dos games de muitos jogos que foram anunciados, assim, com o teaser, que a galera pirou e depois o jogo foi cancelado, sabe, então, temos que esperar, as coisas mudam, hoje em dia, né, mudam até muito rápido pra o meu cérebro que já está começando a ficar defasado e velho, então, a gente tem que esperar pra saber o que que vai acontecer, mas, empolgados podemos ficar, porque Wolverine é muito show, até jogo de filme horroroso do Wolverine é bom, né, igual tinha aquele jogo lá dos 360 e Playstation 3, aí, pra quem lembrar, aquele jogo é muito bom, é, e o filme é horroroso, então, porra, se um jogo de um filme horroroso é bom, quando fizerem um jogo realmente focado, ainda com uma empresa boa, que nem a Insomnia, que faz jogos muito bons, então, eu tenho certeza, é, que no mínimo vai ser um jogo decente se ele sair, então, é isso aí, empolgado pelo jogo do Wolverine, e é isso aí, galera, deixa nos comentários o que que você achou, se você está empolgado, se você curte o Wolverine, o que que você acha dele, é, e é isso aí, tá, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Perseco Barrage!